O Professor Cura Qualidade O Professor O Professor Poxa, se eu soubesse que o Professor gostava tanto de cantar Eu teria trazido outro disco pra ele Oi, Jaime, tudo bem? Oi O que você faz por aqui? Ah, eu vim trazer esse disco de presente Opa, pra mim? É Puxa vida, obrigado, Jaime, obrigado mesmo Senta aí, senta aí É, mas se eu soubesse que você cantava tão bem Eu ainda teria trazido um outro Ah, que é isso, não canta tão bem assim, não Ah, eu ouvi Não, não, sabe o que é? Quando você canta no banheiro O som se reflete lá nos azulejos, né, nas paredes E parece que você tá cantando bem, mas não é nada disso, não Ah, você aprendeu isso no karaokê, não foi? Ah, que karaokê? Eu aprendi estudando as propriedades do som Como assim? É, você sabe o que é o som? Sei Já ouviu falar, né? Já Então, o som é uma vibração, uma perturbação que se propaga Ele se propaga sempre nos meios materiais Aliás, em quais estados a matéria pode se encontrar? Um sólido Líquido Líquido E gasoso E esse gasoso Então, o som, pra se propagar, sempre ele vai precisar de um desses três meios Tá? Ou sólido, ou líquido, ou gasoso Então, a vibração, a perturbação que ocorre vai se transmitindo através desses meios Ah, quer ver um exemplo? Agora mesmo tá acontecendo isso Ué, não tá acontecendo nada Como? Quer ver, ó, levanta aí Vou te dar um Lá maior, ó Vem de lado, ó Lá Gostou do Lá maior? Gostei Então, dá um Lá maior pra mim, vou ver se você sabe Lá É, tá Lá Dá um Lá sim, mas corajoso Lá Isso O que que tá acontecendo quando você emite esse Lá? Tá Saindo a voz Isso Na realidade, aqui dentro, tem as chamadas cordas vocais Quando você solta o ar, o ar vibra essas cordas vocais Então, essa vibração vai se propagando através desse ar e chega nos seus ouvidos Espere O som chega aos ouvidos Mas o que vibra são as cordas, não é isso? É, é isso aí, mas vamos começar pelo início dessa ideia, tá? Vem, vem cá que eu vou te mostrar Então, Jaime, é uma animação bem feita que eu tenho Mostra a formação do som, né, no nosso aparelho vocal Então tá, isso aí é um corte lateral de uma face, tá? E as cordas vocais estão aí embaixo Percebe que à medida que o ar vai subindo, ele vai vibrando Tá vendo isso que tá vibrando embaixo? Uhum São as cordas vocais À medida que ela vibra, vibra o ar que está ao seu redor E essa vibração vai se propagando até sair pela boca Tá? Uhum Então tá vendo? É assim que se origina o som que a gente fala Entendi Mas como é que ele chega até os nossos ouvidos? Então, ao nosso redor, o que que tem? O ar Isso, o ar O ar é um gás, tá cheio de moléculas, de vários gás Nitrogênio, oxigênio, né? E esses gás são bolinhas, moléculas Muito bem Quando o som sai da nossa boca Ele, na realidade, vai começar a vibrar essas moléculas, essas partículas E uma vai empurrando a outra, tá? Até chegar no seu ouvido Então, aí, a partir desse momento que ele atinge o ouvido Ele passa a ser transformado, né? Ele é transformado em ondas elétricas E atinge o seu cérebro Eu tenho uma outra animação que mostra essa sequência O ouvido normal é capaz de distinguir 400 mil sons Fazendo uso de um conjunto de estruturas miniaturizadas O pavilhão da orelha canaliza o som na direção do condutor auditivo externo Como uma corneta Esse pavilhão externo amplifica a onda sonora que atinge o tímpano Se o som é grave, o tímpano vibra lentamente Se o som é agudo, vibra rapidamente A vibração do tímpano é transmitida ao martelo A bigorna e ao estribo Esses três ossos minúsculos trabalham como alavancas Amplificando ainda mais o som O estribo transmite a vibração sonora a um canal enrolado como um caracol Esse canal enrolado é o centro nervoso do sistema auditivo Dentro dele, há um líquido que banha muitas células Que possuem filamentos muito finos Com o choque do estribo, a pressão do líquido move os fiozinhos das células Esses movimentos desencadeiam os sinais elétricos Que vão até o cérebro por meio de fibras nervosas É assim que ouvimos os sons Então, Jai, me deu para entender como é esse processo pelo qual a gente ouve? Então, quer dizer que qualquer som que a gente escuta, o sinal é enviado para o cérebro? É, somente aquele que nós ouvimos, né? Chamados sons audíveis Como assim? É, porque dependendo da frequência, você não consegue ouvir o som Por que? Existe som que a gente não escuta? Ah, tem Vem aqui, eu vou te mostrar Tá, olha Eu tenho aqui um alto-falante Você já conhece isso, né? Já Tá É um carro do meu pai Ah, certo E tem isso daqui, ó Isso daqui eu duvido que você já tenha visto É um gerador de frequência Gerador de áudio frequência Deixa eu ligá-lo Já vou explicar direitinho como é que funciona tudo isso Bom Então você sabe que o alto-falante, ele tem esse cone de papelão Agora, como é que ele funciona, hein? Ah, não sei Ué, tem no carro do seu pai, você não sabe como é que funciona? Ah, liga no rádio É, você liga o rádio O rádio, ele manda uns sinais elétricos que são ligados aqui atrás Tá, então o sinal elétrico que vem do rádio vem por esse ponto aqui Bom Esses sinais elétricos fazem esse cone vibrar Agora, onde que você vê alguma coisa parecida com isso? Aqui Isso, acabei de falar pra você, nas cordas vocais Então à medida que esse cone vibra, aqui tá cheio de ar, não tá? Começa a vibrar as moléculas de ar Uhum E essa vibração atinge os seus ouvidos, tá? Então é assim que o alto-falante consegue fazer um som Ou consegue emitir um som, tá? Bom, agora, esse aparelho aqui, ó É um aparelho gerador de áudiofrequências Quer dizer, ele vai emitir frequências de sons variados Mas uma coisa, eu falei de frequência, lá você não reclamou em nada O que que é frequência de som, hein? Não sabe? Não sei É assim, olha Toda vez que algum fenômeno ondulatório Ocorre, alguma vibração acontece A gente fala de frequência Agora, essa frequência vai ser sempre um número Esse número conta quantas vezes a vibração acontece em um segundo Tá? Então, alguma vez você já deve ter ouvido isso Um cara falar assim no rádio Uma pessoa falando, um locutor Você está transmitindo de tantos quilohertz, megahertz É Então, quilohertz, megahertz São unidades de frequência Então, veja bem Se eu colocar uma frequência de 20 hertz O que significa isso? Significa que vai vibrar 20 vezes em um segundo Por segundo Então, eu falo assim pra você Olha, eu vou colocar nesse alto-falante agora Uma vibração de 20 hertz 20 vezes a cada segundo Tá? E assim por diante Cada frequência tem uma vibração Então, à medida que eu vou aumentando a frequência Essa vibração é mais rápida É Você estava falando pra mim que Será que existe som que a gente não ouve? Bom O ouvido humano, ele consegue captar uma faixa de 20 hertz Então, 20 vibrações por segundo Até aproximadamente 20 kilohertz Ou seja, 20 mil vezes Nossa Por segundo Nossa Só em segundo? Isso Então, é uma frequência bem rápida Uma vibração bem rápida Eu vou te mostrar Então, nessa faixa Do 20 hertz E 20 mil hertz A gente consegue ouvir Agora, se vibrar menos que 20 hertz Vibrar 10 hertz 2 hertz A gente não ouve Olha, eu estou fazendo uma vibração bem baixa Você não está ouvindo som nenhum Você está vibrando pouco Eu estou fazendo uma vibração bem rápida Eu estou fazendo uma vibração bem rápida